Oi, tudo bom? Muito prazer! Eu sou, eu sou... Felipe Dominado! Olha o swing do Dominado, viu? Felipe Dominado! Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Viado Tô dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caiu no teu papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo? Ô desliza, desliza, vem jogando esse botão Prepara, pode, pode, vai ser só colocadão Desliza, desliza, vem jogando esse botão Prepara, pode, vai ser só colocadão Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Viado Tô dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei, vai, 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 vai Cago seu pão, mano Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo Ô desliza, vem, olha o swing Vai passando o carro do swing, o carro do swing Vai ser só colocadão Desliza, desliza, vem jogando esse botão Prepara, pode, vai, vai ser só Ô desliza, vem desliza, vem jogando esse botão Prepara, pode, vai Ô desliza, esse percussionista eu também não conheço, viu? Sou eu mesmo Vem! Felipe dominado, disparado e atualizado Felipe dominado